Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Olha o que temos hoje pra gente preparar, mano. É isso que vocês estão vendo, ó. Uma bis 110i. Tô me sentindo com medo aqui. Tá com medo? Rapaz, essa sala aqui tudo é neprosa. Dá uma olhada, hein, Paulo? Dá uma olhada na sala, rapaziada. Deixa eu só abrir a lente angular aqui pra vocês terem uma noção. Olha isso. Deixa eu dar uma afastada, ó. Vai vendo, vai vendo o que tem na sala. Olha isso. É só foguetão. Olha isso, ó. Aqui tem um 80 milímetro. Aqui tem um 70 milímetro. Aqui tem outro 70 milímetro. Aqui tem um dois cilindros. Aqui tem dois 73. E aqui o brabo. O 190, o mais temido do Brasil. Cê tá doido. E agora a popzinha tá se sentindo aqui. A popzinha não, né? É a bizinha. É que na verdade é o mesmo motor da popz aqui. Esse pop 110, né? Pop 110, é. Ela tá se sentindo aqui a rainha, né? Aqui ela tá protegida. É, aqui ela tá tranquila. Tá tranquila. Ô, e o que eu gostei de saber isso aqui foi essas raio, mano. Olha que raio da hora, mano. Vai fazer uma trilha com ele, então. Nossa, que raio louco o bagulho. É em dois em dois, mano. E na frente e atrás, rapaziada. O que a gente vai aprontar nessa moto aqui? A gente vai colocar aquele nosso kit que a gente tem pra venda no Mercado Livre. Então, já vai correndo aqui no site www.autogiromoto.com Ou os links no Mercado Livre vai ter o kit pra vender. Já vou mostrar pra vocês o kit. Mas primeiro a gente vai descobrir o que tem de cavalaria nessa moto. Essa moto é original? Original. Tudo original. Parece que a moto é bem cuidada, viu, Rick? É, né? Porque tem um povo aí que vem que traz as motos, mano. Pelo amor de Deus. Tudo judiada, né? São ruins. Sem combustível. Aí não dá pra fazer nada. Ah, a única coisa que essa moto tem é escapamento. Ela tem um escapamento... É, pra nós é bom que, tipo assim, já dá uma aliviada no motor, né? Ela é um escapamento em gemoto, aquele gemotinho sinalador. E a gente vai mexer também na relação dela, né, Gubala? A gente vai pôr o kit que a gente... O kit race, kit lançamento, kit race aí já tem pra venda, rapaziada, também no Mercado Livre. Deixa o link. E no site. Eu vou deixar os links na descrição do kit. Só que tem um dos problemas. Na descrição do kit? Esse kit, ele foi desenvolvido pra 150, 160, que é a mesma coroa, certo? Pra bis aqui, muda o centro. Só que a gente consegue tornear o centro pra colocar ali. Colocar na... Na pop e na bis. Dá 150 pra colocar aqui. É, era aí. Não, mas é daqui pra colocar na 150, não é? Não, não. As que nós desenvolvemos é da 150. Aí a gente vai colocar aqui na bis. Isso mesmo. Então a gente vai ter que tornear o centro, né? Mas dá pra galera comprar também. A gente vai fazer a mesa também. A gente vai fazer anúncio pra galera comprar tanto pra 150, 160 e pras bis também. Certo, rapaziada? Então, vamos passando de na outra e ver o que tem de cavaria essa moto aqui. Tem de cavalo. Copa! Copa! Rapaz, eu acho que não, hein? Mas retada, tem que limitar. Eu acho que limita sim, é. Põe a neutra aí, limita pra ver. Vai, vamos ver se corta. Ó, é pra trás é a primeira, né? Tá bom, coloca a neutra, limita aí. Tem que limitar. Caralho, gira pra caramba, hein? Gira, né? Motorzinho, bicho. Mete o pau. Tá baixo, né? Tudo tá baixo, né? Tudo tá baixo, depois reduzir tudo pra... É, é igual o HC. Nossa, tá confundindo tudo aí. É igual o HC, né? E faz de constar no HC. Deixou, então. Vai passar em 1, João Márcio? Pode passar em 1, é. Passa em 4, pra nós vermos o top speed também. Já vai ver o top speed que ela vai dar antes e depois também, já. Ah, depois da... É, depois da preparação. Já vamos ver o top speed antes e depois, rapaziada, ó. Ó, tá em... É 4, 4 marchas. 4 marchas, é. Então, 4 marchas, vamos ver o top speed e a cavalaria. Top speed e cavalaria. Primeiro top speed, vamos ver, rapaziada. Vamos começar a 20 por hora. Vai. Vai, ó. Vai, ó. Ó o cabo de bala. Cê tá bom, mano. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, rapaziada, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Ó, né, rapaziada. Ó, neguinho, sofrido, mas deu 107 por hora. Mas lembrando, rapaziada, que é de GPS. Exatamente. Porque a galera vai falar, não, mas eu tenho uma BI 110, ela dá 130. Não, ela dá 130 no painel, ó. Nem sei se dá 130, porque ela marca 120. É. Então, tipo assim, eu não sei. Eu creio que dá 120. É, mas eu sei mesmo. Só que dá no painel. Vai limitar um 120. O rolo aqui é GPS, tá, rapaziada? É real, né? Então, a gente viu ali que é 107 por hora. E depois que a gente fazer o kit por relação, a gente vai tentar aumentar aquela velocidade de GPS, hein? Então, 10 por hora já tá bom. É, vai aumentar aqui também. E eu creio que esse pontreiro aqui não vai aguentar, não. Vai lá no combustível. Ele vai bater no pontreiro com combustível lá, mano. Isso aqui não é, hein? Não vai dar muito bom, não. Mas, rapaziada, ó. Isso aqui é o gráfico da moto, ó. Ah, deu uma osciladinha aqui. Não sei por quê, mas o gráfico veio só render na moto. Mostra quanto a cavalaria tem aí, neguinho. A cavalaria da moto é original, rapaziada, ó. Isso aqui, lembrando que a cavalaria é de roda, tá? Sete cavalos. A moto deu sete cavalos, mano, de roda, ó. A moto já tá bom, né? 7.7. É o que importa mesmo. Mas, na verdade, ela tem um pouquinho mais que uma normal, por causa do escapamento. Ah, e parece que ele falou que essa moto tá sem filtro. Ah, tá. Então, ela tá com escapamento sem filtro, é só no bico. Pode ser esses... Ele deu quase oito cavalos aqui, ó. É, mano. Tipo assim, acho que ela deu mais cavalaria com o abismo, mano. Deu quase oito. Pô, na moto já tá boa, viu, rapaziada? Aí, a moto já deu 7.7 cavalos ali. Vamos ver o que que vai ganhar. Rapaz. Ela vai colocar o kit nosso que tem no... Kit 2,5, mais o comando e o cabeçote. Eu vou dar um talentinho pra ele, o cabeçote. Só comando, neguinho. Quero fazer um comando um pouquinho mais abusado aqui. Mas aí você vai ter que vender no Mercado Livre também. Não, porque o comando que a gente vende no Mercado Livre é pro cara só chegar e pôr. Ah, tá. No caso, o nosso comando, só chegar e pôr. Não, vamos fazer o nosso comando pra... Tipo, pra mostrar o que o nosso kit realmente dá. Exatamente. Porque, na verdade, eu queria fazer um comando aqui mesmo que um pouquinho é race. Afastar a válvula, tudo, tá ligado? Ah, fazer um bagulho tipo 190 ali, piratão. Não, vamos fazer o básico mesmo, então. Eu queria fazer, sabe o que aqui? Uma bis piratona. Mas, a gente vai ter a oportunidade de fazer. Então, vamos arrancar o motor do quadro, porque a gente vai mandar essa moto pra outra loja, pra Autogiro Motoservice, pros caras fazerem uma revisão nela, vai fazer caixa de direção. E a gente vai ficar só com o motor aqui pra gente fazer, certo? Ó, o nego bola já desmontou o motor, arrancou o motor do quadro, desmontou. Nossa, mano, a belinha do bagulho, mano. Como que não quebra o negócio aqui, né, mano? Não, não tem peso no pistão, né, então. Olha que bagulho louco, mano. Deixa eu ver o pistão. Levinho, mano. Levinho, levinho. Pega a balança pra não ver quantas peças um pistão desse daqui, mano. É muito leve demais, mano. Montar um deles daqui pra ir no bololô, mano. Rapaziada, ó, tá aqui o cilindro. Lembrando que esse daqui é o mesmo motor da Pop, tá o comando aqui, ó. Original. Vai ver o comando que nós vai fazer pra essa moto aqui. Vamos pesar aqui? E a gente tem que descobrir também... A gente tem que pegar o pistão, deixar o mesmo peso, mano. Ó. Trava. 96 grãos, mano. É leve, hein? É leve, palma. 96 grãos o pistãozinho, rapaziada. É, então a gente vai pegar um pistão 2,5mm maior e vai ter que deixar com o mesmo peso, neguinho. Porque se a gente deixar com mais peso, rapaziada, o que acontece? Vai desbalancear o velho brequim e a moto vai ter vibração. Não é isso que a gente quer. Vai perder até rendimento, né? Perder até rendimento. A gente quer ganhar, não quer perder. Isso aí. Então a gente vai manter os mesmos pesos do pistão, certo? Negubala vai fazer o comando. E também vai fazer um... Vai dar um talento no cabeçote, tá, rapaziada? Vou pegar a má bola, tudo bonitinho. É isso aí. Então a moto deu 7.7 cavalos original de roda. Isso. Deu cavalo ali até bom. Na verdade deu um pouco a mais porque a moto já tem escape. Lembrando que já tem... E já tem... Tá sem filtro. Isso, exatamente. Só tá na boca da botija. Na boca do lobo. É, na boca do lobo. Então, rapaziada, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Próximo vídeo a gente já vai montar o kit e passar um dinamão pra ver o resultado. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.